Não, cara, eu tô sentando foda, tô! Tá cansado! Eu tô sentindo a fátima! Tô, falso! Rapaziada, muito bom dia! Muito bom dia! Fica bem fechado! Fala rapaziada! Treino novo aqui pra vocês! E hoje, prazer ou não! Faltando 8 semanas aí! Fazer trabalho de peito hoje, então, tá? Eu vou mostrar pra vocês cada passo do nosso treino Essa fase, como a força já não tá muito grande, a gente tá passando muita fome A gente já vai tirar um pouquinho, já vai botar mais estimulo metabólico Sem muita carga, mas mais contração E é isso aí! Vai ficar todo top! Então aqui ó, vão ser 3 séries só Uma carga ali pra 8 a 10 repetições Sem fatigar tanto, tá? Só pra gente jogar sangue, um tipo voador! Bora! 1, 2, 3, 2, 3, 4... Olha ó! Saímos do super inclinado Vamos agora pro crucifixo inclinado Pra gente conseguir jogar só pro peito agora, tá? Então é mais contração, jogar mais direcionamento pra parte quavicular Então se você aí tá precisando melhorar essa parte do peito e a parte mais de cima Ficou um ótimo exercício Fechou? Então aqui ó, nós vamos fazer 4 séries Tá? De 12 a 15 vou no feeling dele hoje Pra gente direcionar bem, apertar bastante a musculatura Não focar em peso, mas mais contração e direcionamento do piso Fechou? 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 Bechou! Seu vento! Fechou! 8, 6, 2, 10, 2, 10, 2, 10, sobe, 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 mais uma, vem, vem, vou lá. 5, 2, 10, sobe, 1, 2, 10, sobe, 6, 6, 7, 8, 12, 10, sobe, sobe, 6, 7, 8, 9, 10, sobe, 6, 8, 10, sobe, 6. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Isso tá seco já. Ah, cansado, meu poço. Galera, essa aqui é uma técnica só pra aproveitar, a gente tem uma oclusão, a gente aprendeu o sangue aqui e aproveitar pra alongar mais o peito. Então, vamos botar em inter-treino, a gente tem a tela esticada no peito e a intensificação do peito. Boa, lá embaixo. Boa, bom? O que já foi no super neto antes? Qual é o palteiro ou o barco? O barco? Bom. Não pode deixar de ter vôo. Não. É? Eu quero ver. O banco do TQ é só pra acompanhar o tempo. Não, dá um do outro. Tá tudo pro Zilano? Não, tá ótimo. Não dá peso. Você precisa de uma pratica mais rápido do TQ? Não, cara. Porque eu tô só tanto fome. Tá cansado? Eu tô. Eu tô seguindo a fadinha. Eu tô mal, cara. Porque é a fadinha e tem que conseguir. Não tá conseguindo pegar peso, cara. Nenhum nem outro. Galera, aqui agora, ó, certinho reto. Outro exercício muito articular. A gente vai jogar pro peito. A parte mais do meio, tá? A gente vai fechar no voador e fazer mais um pra baixo. Então vão ser cinco exercícios de peito. Sendo aquela faixa de 12 a 8 a 10, 12 a 15 ali. Mais um feeling do Brunão hoje. Aproveitando que ele tá com baixo cargo. Então a gente tá treinando mais um feeling do que no... Se estabelecendo um treino montado e não só isso daqui. Vou pegando pra ele como é que tá. A gente vai ajustando isso durante o treino. Acho que eu vou fazer seis sozinhos. A gente pode entrar nas duas coisas. A gente vai dar isso quando subiu também. É. Só tirar. Vai, é isso. Vai. 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 Então agora a gente vai aproveitar que a gente tá na porção medial do peito. A gente vai pro voador. Tá? Que tá no exercício monarticular também. Então a gente foi pro supino. A gente foi supino inclinado e foi pro crucifixo inclinado. Então a gente tá fazendo supino reto. Vai pro voador com o crucifixo reto também. Então pra gente descer na porção do peito e finalizar depois com o crucifixo na polia. Tá? Então acompanha aí. A gente vai fazer de 2 a 15 repetições também. Tem mais speed contração. Então mais. Isolarmos com a altura do peito. Não focar tanto em peso. Fazer mais atento. 3, 2, 4. Mais uma. 3, 2, 4. Mais uma. 2, 3. 5, 6. Vamos. 7. Bora. Vai. 4, 10. 8. 4, 10. 9. Arupi. Arupi pra mim. 10. Arupi pra mim. Vai. Mais uma. Arupi. Vamos. Último. Último. Galera. Pra quem não conhece aqui ó. O Bruno. A gente tá com um trabalho com o Cris Assetto. O Cris Assetto é um dos maiores coaches aí. Coach do Ramondino. Do Brandão. O Cris Assetto é um dos maiores coaches. O Cris Assetto é um dos maiores coaches. Então a gente tá com um know-how muito bom ali pra trabalhar. O Bruno vai voltar à competição dele lá em Balneário. Daqui a oito semanas. Então... Isso é presente. Acompanha tudo lá. Instagram BrunoUnderlineViotti. TikTok BrunoViottiUnderline. Não é só procurar por Bruno Viotti e você me encontra lá. Vamos. Aí, aí. Aí, aí. Bora. Bora. Cinco. Arropeito. 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 Oito. Duas asas. Duas asas. Óbvio. Vem. Aí, ó. Meu parceiro de trem aqui tá comendo aí, velho. Ô. O que é isso aí, velho? Psh. 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 O cara só no biscoitinho, mano. Psh. Vem. Dois. Psh. Duas. Psh. Uma. Psh. 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 Crucifixo, supino reto, voador Agora a gente vai fechar Pra trabalhar bastante essa porção aqui Do meio dele, tá? Mais inferior Do peitoral, no crucifixo amporia Então a mesma coisa dos outros A gente vai no feeling, aumentando o peso Com a figura das séries E vamos fazer só 3 a 4 séries Vamos ver 6, 7, 8, 9, vai 10, vai 11, 15, 3, 4, fechar Vai, vai 9, mais uma assim Bora Vai, 4, 3, 2 Segura direito, mano Segura direito e não toca, porra Segura direito e não toca Segura direito e não toca Então o que nós vamos fazer? 4 séries De 15 a 20 Vamos no feeling dele E na última a gente vai fazer um dropzinho Então, vamos aumentar o peso Perdeidinho Na última, vamos dropar Show? A Vip 10 11 12 13 2, desce 4, mais uma 8 4 Vem cima, vem cima 5 Vai 2 2 Mais uma Deu 3 2 3 2 2 3 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 4 7 6 7 8 9 10 5 5 Parcial, vai 4 3 2 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 12 13 13 14 15 16 16 16 17 11 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 16 17 18 18 17 19 19 20 20 21 20 20 21 22 22 23 24 23 24 24 Boa, então treinei de peito para vocês aí, treinei de peito e ombro, 8 semanas para o Bruno, vamos trazer aí para vocês toda semana agora essa rota final, vamos ver como esse menino vai chegar lá em Balneário. Honesto, é nossa. Vamos lá de treino aqui, peito, ombro e poses finalizados, faltando 8 semanas. Bruno, explica para o povo ver como é que é 8 semanas, como é que já está a dieta intensa. Maria de atleta para atleta, porém, hoje eu estou na fase de bem baixo carbo, só como carbo agora, duas refeições no dia, três refeições em dia de treino, duas refeições em dia sem treino. Então hoje, por exemplo, compro só três fatias de pão no café da manhã, almoço 200 de arroz, depois eu tenho mais uma de 200 de batata, mas fora isso, zero carbo, é só peixe salado ou frango salado, não tem mais carne vermelha, dentre outras coisas, então agora é a fase de ficar o mais seco possível. Então é isso aí, galera, muito bom ter esse feedback, esse feeling dos atletas nessa parte, porque a força vai embora, o tendão também dá uma prejudicada, então a gente tem que saber conviver o atleta e botar isso dentro da academia, o melhor jeito para ele sair na performance dele e ficar bem, fechou? Então é isso aí, espero que tenham gostado, aproveita aí, treino de peito, ombro e três. Curta e compartilha, a porra toda. Então é isso aí, espero que tenham gostado, curta e compartilha, e vim pro seu amigo que tá precisando de um peito aí, peito e ombro, mas é uma dica aí com o Brunão, fechou? Acompanha o Brunão no Instagram, TikTok, que o bichinho manda muito conteúdo bom lá pra vocês também. E aí, vai, sim. Bem.